Música Fala, Didi. Fala, pai. Beleza? Ô, pai, tá de sacanagem, né? Sacanagem? Pô, marcar jogo nesse horário, cara. Pô, horário bom, pai. Dá umas duas, pô. Não deu nem tempo de almoçar e outra que eu tive que vir de ônibus, cara, nem pra me dar uma carona. Você não pediu carona, né, pai? Eu não preciso pedir carona, sabe? Tem que passar pra me buscar. Tá brincando, né, pai? Pô, toda hora isso aí, cara. E outra, espera que o time aqui seja bom, né? Para de chorar, pai. Para de chorar. Os caras são bons. Vamos que estamos atrasados. Ah, que chorar. Bom só eu jogar dez, né? Segura, cara. Tá bom. Ninguém me respeita mais, né? Ei, pai, tá sozinho? Vem, 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 vem. Ô, tá de sacanagem, gente? Não tá com essa bola, cara? Só joga, roleiro. Só joga. Para de reclamar, pô. Não tem que reclamar, cara. Me joga um tijolo. Aí fica difícil jogar, né? Pô, sempre, sempre, cara. Todo jogo é isso, cara. Todo jogo. Vem, moleiro, vem. Vem, vem, vem. Vem, moleiro, vem, vem. Vem, 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 vem. Moleiro, vem, vem, vem. Ô, moleiro, vem, vem. Trocou, trocou? Moleiro, tem que trocar? Vamos, vamos. Eu? Claro. Não, tá de sacanagem, cara. Vai tirar eu mesmo? Claro, moleiro. Não ganha um aqui, moleiro. Tá olhando o jogo? Olha o jogo. Vai tirar o 10 e passa do time, o menor do time tu vai tirar. O que que tu fez até agora? Não fez nada? Não, não é de sacanagem. Não, tu tá certo, 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 tu sempre tá certo. Vamos, time, vamos, time. Melhorou, agora melhorou. Vamos lá, vamos lá. Profissão, melhorou o quê? Você não tô jogando, como é que vai melhorar? Vai me colocar jogar de novo, né? Para, para, para. Para, os caras não sabem correr, cara. Não, não vai me deixar no banco, né? Vou colocar no jogo de novo, né? O que que tu fez até agora? Não, para, o que que eu fiz? Não, não, se é pra começar assim, eu vou embora. Vim aqui pra jogar, eu vou ficar no banco. Não, não, então eu vou embora, vou embora. Sem drama, sem drama, calma. Não, sem drama, drama. Drama é o senhor que tá fazendo. O drama é ver se os caras jogarem aí, ó. Tá, moleque, cinco minutos eu te dou ali pra ver o que faz. Ah, tá louco? Cinco minutos. Vem, 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 vem. Isso, isso. Valeu. Vem, boleiro. Vem, boleiro, vem, boleiro. Baixei, baixei. Ah, vai, vai, vai. Caralho, por que que não tocou em mim, cara? Estou segurando a bola. Cara, por que que tu não tocou a bola em mim, cara? Eu tava sozinho. Boleiro, tava pra mim ali, o zagueiro que foi bem. Tava pra aqui o quê, cara? Claro que o zagueiro foi bem, tu não ganha uma. Cara, eu corri sozinho, Didi, eu corri sozinho. Nenhum jogo, cara, tu nunca me tocou a bola, cara. Bora com essa choradeira, pô. Vamos, o jogo tá continuando, pô. Que choradeira, cara, que choradeira. Ah, toda hora. Ah, não tá bom, não tá bom. Ah, não tá bom, eu vou embora, cara. Vou embora, joga sozinho, joga sozinho. O que é isso? Joga sozinho, joga sozinho, joga. Aí, ó, joga sozinho agora. Não, joga sozinho. Sai todo mundo da quadra, deixa o Didi jogar sozinho. Boa, Didi. Isso aí, tu não quer jogar sozinho, joga sozinho, cara. Ei, boleiro, para com essa choradeira. Vamos, tá ficando feia já, pô. Vamos, vamos, volta pro jogo. Vamos, para com isso. Vamos, boleiro, vem, volta pro jogo. Vai, Didi, tu quer que eu volte pra quê? Pra tu não me tocar a bola? Vamos, vamos, vou te tocar a bola, pô. Tu vai me tocar? Sim, sim, vou, vamos. Tá, vou voltar. Quero só ver. Ah, tá louco. Vou jogar com o de venil da Nilson. Tá louco, professor? Para, 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 para. Tá bom, caramba, tem nozelo aqui. Fala, tá bom, boleiro. Tem nozelo, cara. Ô, boleiro, falta da onde? Não, não. O que é isso, cara? Falta de jogo, boleiro. Não foi falta, cara. Cara, eu pedalei para cima dele e ia fazer um gol e ficou com um giro! Que choradeira, Boleiro! Ah, eu estou chorando de novo! Fica para o time dele! Estou chorando? Acabou o jogo então! O que é isso? É reu aí! Volta, Boleiro! Que sacanagem! Ele vai embora! Assim não dá mais para jogar! O que aconteceu? Amor, lá no jogo, os caras não me tocam a bola, ainda fazem falta e não querem dar falta! Aí falam que o problema sou eu! Eu realmente acho que o problema é tu! Toda vez que tu chega de jogo, uma reclamação, uma choradeira! Ah, está falando que o problema é eu! Que eu sou o chorão! Não, não, é só que eu me faltava! Quer ver eu pegar minhas coisas e ir embora? Vai para onde? Não! Amor, tem que me respeitar! Pode que ele chora! Tem que me respeitar mais! Sacanagem! Jogaram onde essa gente? Só não me quer! Só não me quer! Quem quer isso?